Boa noite galera, voltando mais uma vez pra gravar mais um vídeo nesta noite E hoje nós vamos voltar a falar do nosso calça apertada, nosso João Dória, Agrippino Nosso governador, nosso prefeito que nem terminou o primeiro mandato Mas eu sou um dos culpados por ele estar aí no cargo de governador Porque eu votei nele três vezes Então eu vou colocar um vídeo aí pra vocês Uma série de, uma compilação de amizades que ele tem aí E infelizmente nós estávamos, na época nós estávamos meio cegos e não vimos isso daí, não reparamos E hoje em dia ele está aí, querendo o poder de qualquer forma Vou deixar aí pra vocês uma compilação de vídeos dos amigos do nosso calça apertada, do nosso João Dória Um abraço aí, quem puder curtir, quem puder se inscrever pra que a gente possa continuar fazendo nossos vídeos aí Lembrando que esse canal é um canal feito pra apoiar o presidente Jair Messias Bolsonaro Eu voto no Bolsonaro, enquanto ele não me mostrar ao contrário Igual os candidatos que eu votei, né Infelizmente tive azar, né O finado Olímpio, votei pra senador Traiu o presidente Joyce Hasselmann, traiu o presidente Janaína Pascoal, meia doidinha, mas, né Não dá pra entender muito, mas eu votei nela Marília Gabrilli, votei também, me arrependi E o nosso calça apertada, eu também votei nele E me arrependi Mas vou deixar aí pra vocês a compilação de vídeo dele aí Quem puder curtir, quem puder se inscrever, tamo junto Fui, um abraço Celso Cabral, que é meu amigo de menino Porque o Rio é Brasil Tô aqui em Curitiba, no estado do Paraná Acabei de receber uma homenagem linda Tô bastante emocionado Nas mãos do governador Beto Rich Um dos grandes governadores Ondebrecht, presidente do grupo Odebrecht O senhor tem um papel preponderante O senhor já está com o seu nome na história do país Aécio Neves é um extraordinário homem público Uma vida, uma biografia admirável O senhor aceitaria apoio do Bolsonaro Pra sua campanha pro governo de estado? Não Agradeço, mas declino É, por quê? Não, porque eu não acredito em extremismos Nem de direita e nem de esquerda Eu acredito num projeto central Um projeto liberal Que não é o extremismo defendido por Jair Bolsonaro Eu não desrespeito os que tem Os que apoiam Jair Bolsonaro Os que tendem a ter essa visão De que o extremismo de direita Possa salvar o país Mas não é o projeto que eu defendo E acredito que a maioria dos brasileiros Não queira isso Nós somos um país que vá pra frente Que caminhe, que tenha desenvolvimento Crescimento, geração de empregos Mas não é preciso empunhar armas pra isso E nem preciso destruir as pessoas Destruir a economia O Martinha não é do PT? Ele é de outro partido É interessante você não ter nenhuma informação Você recebeu o recurso do PT Quando o PT te interessava Você era PT também Agora o PT não te interessa Você muda do PT Sempre assim Uma coisa de oportunista, né? Você sabe Você recebeu o recurso do governo Os financiamentos Só na Desenvolve São Paulo que você falou Você recebeu mais de 8 milhões de patrocínio Pra suas revistas Você acha que a população do campo rural Quer saber se você faz uma revista chamada Caviar? Pensa bem 500 mil reais Não é justo, João Você pode fazer privado Mas faz com o seu dinheiro Não precisa do dinheiro público Isso é que é injusto Quando você quer Você quer a coisa pública Aí você quer o patrocínio Quando você não quer Você fala mal do poder público Então as pessoas que estão lá no governo Ninguém é do PT Você sabe que eu fui adversário do PT Ganhei as eleições em São Vicente Duas vezes do PT Fui adversário agora aqui em São Paulo Com você Apoiando você Contra o PT aqui em São Paulo Então se você falar a verdade Fica mais fácil Se você falar mentira É sempre punido Fico mais fácil Até a próxima É sempre ponente